Entre nós. Vamos começar falando de economia. A Ju já trouxe esse destaque aqui. O governo publicou numa edição extra do Diário Oficial de hoje, o decreto que mudou o sistema de metas da inflação. Agora a gente vai ter uma meta contínua. E quem está aqui ao vivo com a gente é a Lana Canepa, que ontem, no finalzinho do Entre Nós, antecipou essa notícia aqui para a gente, confirmada. Portanto, Lana, traz os detalhes agora. Antigamente, só para que as pessoas consigam já começar a entender, até agora, até esse ano de 2024, dia 31 de dezembro era o prazo final para o governo cumprir a meta, que ela era anual. Agora isso muda, né, Lana? Boa tarde. Oi, Adriana. Ótima tarde para você, para todo mundo. Sim, agora meta contínua de inflação. Se quiser mudar, o Conselho Monetário Nacional ou o Ministro da Fazenda podem mandar um pedido, mas com uma antecedência muito maior, 36 meses. Então, eles têm um número para trabalhar de maneira permanente. O Conselho Monetário Nacional vai se reunir ainda hoje, logo mais, para bater o martelo, mas a tendência é que permaneça no patamar atual, que é de 3%, com uma banda, né, a possibilidade de ter até 1,5 para cima, 4,5 para baixo. Então, essa seria a meta de inflação do Brasil. Essa meta contínua já é adotada por outros países e foi vista como um sinal importante, uma sinalização importante para o mercado de que é preciso manter uma estabilidade, né? A João Rosa pode avançar também nesse ponto, nesse aspecto, mas é muito bem recebido pelo mercado. E o Ministro da Fazenda já tinha falado, do Fernando Haddad, saindo de uma audiência no Congresso Nacional, que era uma meta dificílima de alcançar, né, ficar ali com a inflação contida mantendo em 3%. É isso, os números do IBGE mostram que a nossa média de inflação fica mais ou menos num patamar de 6% nos últimos anos, 25 anos. É isso. 6,36% foi a inflação média registrada no Brasil. E essa meta central de 4... Essa meta central, nos 25 anos do regime de metas, foi de 4,5%. É isso que a gente tem. Então, as metas nos últimos 25 anos ficaram em média em 4,5% e a prática da inflação ficou em média a 6,5%. Claro que a gente tem variações pontuais. 2021, por exemplo, foi um ano muito difícil. Aqui o índice do IBGE mostra uma inflação de 10%, bem fora da curva, impacto da pandemia. As pessoas sabem, né, quando a gente vê os preços subindo, que a pressão, a inflação está no nosso dia a dia. Por isso, essa decisão de mudar o sistema de metas da inflação é importante para a nossa vida também. Vou dar aqui para a Ju já a conversa, Alana, mas continua com a gente, caso você queira complementar alguma informação. Porque a Alana traz esse histórico aí da inflação nos últimos 25 anos para a gente entender. A gente tinha como meta, então, a meta média, digamos assim, a meta central 4,5%. Agora, quando o governo, Ju, estabelece, então, uma meta contínua de 3%, é um compromisso com a inflação baixa, né? Exatamente. E o detalhe ali que a Alana está trazendo, que a gente estava olhando aqui os detalhes desse documento, é que, como você lembrou bem, Adriana, hoje a meta funciona até o dia 31 de dezembro, né, o ano inteiro. E agora, independentemente de em que momento do ano está, se o Banco Central descumprir a meta, pegando já aquela banda superior, né, que é 3%, tem um limite de ir até 4,5%. Durante seis meses seguidos, o Banco Central estourar essa meta, não precisa esperar chegar até dezembro. Ele, em seis meses, tem que escrever aquela cartinha formal. Dando explicações. Explicando. Então, isso é importante porque, às vezes, Adriana, só em dezembro, por exemplo, é que ele vai escrever. Se você tem um choque, por exemplo, uma enchente, como tivemos no Rio Grande do Sul, em novembro, pode estourar ali a inflação e ele tem que escrever uma carta por conta de algo que é pontual. Mas outra coisa é durante seis meses consecutivos, sei lá, de outubro de um ano até abril do outro, se de forma consistente há um estouro da meta, é que tem algo realmente, além de um choque pontual, acontecendo e aí o Banco Central precisa explicar. Isso tudo é importante para você que está nos acompanhando, por quê? Isso faz com que haja uma compreensão, uma transparência, uma construção de uma credibilidade ali do trabalho de metas de inflação, que é o que a gente discute tanto aqui no Brasil, que é o quanto que a gente consegue entender e ter previsibilidade para formar preços. E é por isso, por exemplo, que o juro é alto no Brasil. Esse é um dos motivos. Todo ano quer mudar a meta, tem essa discussão, vai mudar, não vai mudar. Então, quando você tem uma previsibilidade, você tem um trabalho ali que te passa uma transparência, uma confiança maior de como é que as coisas estão sendo levadas, você consegue trazer para a economia uma confiança maior. É isso, a Lana segue acompanhando para a gente. Lana, se quiser complementar alguma informação, mas a gente segue de olho nesse assunto. Isso, logo mais só tem a decisão do Conselho Monetário Nacional sobre manter ou não nesse mesmo patamar de hoje, 3%. E a gente segue de olho nesse assunto aqui em Brasília, pessoal. Tá certo, obrigada demais, viu Lana? Tá certo, obrigada demais.